E salve, salve pessoal, tudo bem? Kevan aqui com vocês para trazer a dica, um tutorial de como você resolveu o problema que está acontecendo agora no Pico 4, logo que a versão global foi atualizada. Porque com isso o Stream Assist foi atualizado também, só que um detalhe, no computador o software não está liberado ainda para essa nova atualização. Então você tem o Stream Assist mais atualizado no Pico e o Stream Assist desatualizado no computador e ele não está disponível para download na sua ferramenta normal. Então o que a gente vai fazer? Eu achei um youtuber gringo, ele disponibilizando já essa versão mais nova. Eu instalei aqui no computador, testei, funcionou e vou deixar disponível aqui para vocês também. O link vai estar na descrição aí. Então o que você vai fazer primeiramente? Você vai pegar, vai entrar no painel de controle do seu computador, aí você vai desinstalar o Stream Assist antigo, tá? Ele vai estar aqui, o meu já é o atual, né? 9.3.7. Então você desinstala o seu antigo para a gente instalar o novo, tá? Desinstalou aqui, você vai no link que está na descrição, né? Para PC e você abaixa ele, faz o download e instala em seu computador, tá? Eu já fiz isso, simples, né? Instalação rápida e fácil. E para quem está vendo esse vídeo e não atualizou o Stream Assist no Pico, você também pode baixar aqui, vou deixar na descrição também, o aplicativo para você colocar o Stream Assist mais atual no seu Pico 4, beleza? Espero ter ajudado. Não deixe de seguir, curtir o vídeo, porque eu estou trazendo muito conteúdo sobre o Pico 4, gameplays e muito mais, beleza? Um abraço do Kevão e até a próxima!